Fala aí galera, Bruno Tietê, quem eu vou te falar galera? Galera, hoje eu vou trazer aqui uma fontezinha que eu comprei da EVGA Dá uma olhadinha aqui E a gente vai abrir aqui, eu vou tá aproximando aqui, vou dar um cortezinho no vídeo agora Só pra gente tá olhando ela mais de perto E a gente vai abrir aqui 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 Tamo junto Não se deixe de se inscrever no canal Dá aquele likezinho Valeu!